MÚSICA Salve seres humanos, aqui quem fala! É o Educoff e hoje, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Hardcore. Eu estou aqui novamente com o Aruan e com o Maiko para fazer essa jornada épica que a gente nunca consegue terminar, né? Mas vamos tentar. Galera, a gente tentou matar o Wither Boss, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas a gente tentou matar o Wither Boss e a gente não conseguiu matar o Wither Boss. Acabamos morrendo e tivemos que resetar totalmente o mapa. Depois disso, eu fiz um especial de uma hora, onde eu consegui fazer tudo que a gente tinha feito naqueles episódios todos, entendeu? E acabei dando um Bust, entendeu, galera? Dando um Bust aqui na série e eu consegui chegar na parte que a gente estava. Só que então, porém, né? A gente ficou dois dias sem episódios. Dois fucking dias sem episódios. Sinto muito, desculpa. Mas a gente tinha que fazer isso, galera, para minerar, galera. A gente conseguiu se separar e conseguir, em média, de 80 ouros, galera. 80 ouros para fazer Lucky Block. Foi o máximo que deu para fazer 80, 85, alguma coisa assim. Foi o máximo que deu para a gente conseguir, galera, em dois dias, porque é muito complicado encontrar ouro. Ouro, vocês sabem, ouro é difícil para caramba. Mas a gente tentou. Conseguimos iron também, conseguimos carvão, essas coisas assim. Mas o mais importante mesmo foi o ouro, né? Então é hoje, galera. Hoje a gente vai abrir o Lucky Block igual a gente prometeu para vocês no especial de uma hora. Oh, meu Deus. Mas a gente precisa fazer algumas coisinhas antes. Precisamos fazer algumas coisinhas antes, importantes, muito importantes, galera. Seguinte, tem como, tem como a gente matar o Wither Boss. Vocês sabem, né? Lógico que tem, lógico. O Aroã está chorando já, mas ele está com medinho. Aroã, você não tem experiência em matar o Wither. Eu já matei três Wither na minha carreira. O que a gente vai ter que fazer, galera, para matar esse Wither? Para matar esse Wither, vai ter que ser simples. Primeiro de tudo, vamos ter que ter bastante level para encantar um arco e o arco ficar super potente. Primeiro de tudo. Isso aí é o principal. Segundo, vamos ter que fazer uma população de vaca e fazer vários baldes. Balde a gente vai ter ferro, porque a gente tem um monte de ferro que a gente deixou fervendo e tal. Então, balde já vai ter bastante para a gente fazer muito balde de leite. Ou seja, nosso inventário vai ser repleto de balde de leite. Por quê? Porque o veneno do Wither, ele mata muito fácil, entendeu? Ele mata, tipo, absurdamente fácil. Então, com o balde de leite, a gente vai conseguir tirar aquele veneno dele, entendeu? E isso vai ajudar a gente pra caramba. Ou seja, toda vez que ele envenenar, a gente corre, bebe um balde de leite e come uma maçã dourada, sei lá, alguma coisa do tipo. Ah, entendi. Entendeu? É assim que a gente vai conseguir matar esse Wither. Vamos conseguir matar esse Wither, porque senão não vai, sei lá, não vai ser realização minha, entendeu? Não vou conseguir dormir em paz se eu não conseguir matar esse Wither. Mas peraí, vai ser agora? Não, agora não, né? Agora não, a gente tem que conseguir essa cabeça de novo. Edu, olha pra minha cara aqui rapidão. O quê? Olha aqui. O quê? Olha a franjinha aqui, ó. Aí, ó. Olha o Wither aí, ó. Vamos matar ele. Só olha a minha franjinha. Ô, eu tô... Você tá vendo a minha franjinha? Não tá dando pra ver. Você tá vendo a minha franjinha? Não tá dando pra ver. Você tá de Steve. Ah, por quê? Você tá de Steve. Ah, meu. Por que eu tô de Steve? Você tá de Steve. Era pro Mike tá com a skin da princesa Gororoba. Princesa Fujuba. Gororoba. Jujuba, por favor. Era pro Mike tá com a skin da princesa Jujuba, mas bugou. E ele tá de Steve. Por quê? Porque ele perdeu pra mim no Survival Luck. Toma, Mike. Perdi nada. E o Aruan tá com que skin, Aruan? Eu tô com a minha skin normal. Ele tá de Steve também. Ele tá de Steve. Olha lá, roubando. O Aruan roubando, Edu. Ele tá de Kiko. Ele tá de Kiko também, porque ele perdeu pra mim. Então, ele tem que ficar três dias fazendo um vídeo com a skin de Kiko. Toma, você também, Aruan. Hoje é o último dia, hein? Hoje é o último dia. Você também é o último dia hoje, Mike? Eu também é o último dia, Edu. É, eu lembro que eu ganhei de você lá. Que pena, né, galera. Nesse momento, galera, a gente não gravou o Survival Luck ainda. Então, tem a chance do Mike não estar com mais a skin da princesa, né? E estar com outra, né? Porque a gente vai competir de novo, Mike. Ou você tá com medinho? Edu, eu não tenho medo de você. Você sabe, parça. Você sabe que eu não arrego o desafio, parça. Eu ainda vou ver o Edu com a skinzinha. Você relaxa, relaxa. Vai sim. Beleza, beleza. Tá, qual que é o plano agora? O plano, então, é a gente conseguir vacas. Conseguir, também, matar galinhas. Porque a gente, na verdade, fazer meio que uma plantação de galinha e uma plantação de vaca, né? Se é que você me entende. Entendi. Porque daí, com a plantação de galinha, a gente consegue fazer flecha. E com a plantação de vaca, a gente vai poder ter leite à vontade, entendeu? Entendi. Então, vamos tentar pegar isso aí. E depois, no finalzinho, a gente abre esse Lucky Block. Que eu não tô muito confiante, não, Aron. Por que você tá tomando dano? É que é legal fazer isso. Por que você fez uma bota de esmeralda? Ô, louco. Explica pra ele, Mike. O Aron tem sérios probleminhas, é sério. Não, explica pra ele. Não, porque ele é verde breque, né? Porque verde é o breque do negócio. Tá vendo? Mas... É que assim, galera, a gente se separou pra minerar, então não vi nada que o Aron fez. Ele fez, é problema dele, então... Edu, olha que eu aprendi, Edu. O que? Caramba! É, parça. Aprendi MLG. Meu Deus, caramba, me ensina depois, tá, Michael? Vamos lá, então, galera. A gente precisa de vaquinhas, precisa de coisas. Edu, posso abrir soma aqui, só pra ficar legal? O que, Michael? O que acontece? Tem um detalhe... Tem um detalhe... Ai, meu Deus, você quer abrir uma? Quero abrir uma, Edu. Certo? Cê nem cantou sua picareta. Cê daqui, ó, a Judéia. Pô, cês tão gastando seus level à toa? Cês tão... Parça, eu tô dando nome pros picareta, pras coisas. Acho que eu ligo pro encantamento. Posso quebrar, Edu? Vai, quer, sai de perto, ó. É lógico que eu vou. Uh! Uh! Sai, meu. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Cadê o coin? Cadê o coin? Cadê o coin? Quê? Cadê o coin? Que coisa? Não tá correndo. Joga essa madeira que tá na mão, emo. Tem que jogar, vai. Tem que jogar madeira mesmo. Corre daí. Uh! Meu Deus do céu! Uh! Caramba! Meu, 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 meu. Meu, 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 meu. Caramba! E não é só isso. Não é só isso. Aqui embaixo, aqui embaixo tem uma... Para de roubar eu, para de roubar eu. Calma, Michael. Não tá roubando, não. Morão quer me roubar meu tipo. É do beat, diamantes! Caramba! Já tem uns 28 que a gente conseguiu juntando o total. Com mais 20 dá 48. Dá para fazer muita coisa. Com o que, diamante? Não dá para fazer nada com diamante. Diamante a gente não usa mais essa merda. Já tá com obsidian mesmo? Já tá com obsidian? Esse cocô? Vem aqui, Michael. Vem aqui. Cadê? Cadê o Michael? Aqui, tá aqui. Tá aqui. Tudo seu. Tudo meu, MD, MD, zero. Só pegou só esse? Cadê o resto? Deve ter roubado, né? Como sempre. Como sempre. Vamos lá, então. Vamos procurar. O problema é que tá de noite. O problema é que tá de noite, gente. De noite não vem vaquinha? Ou vem? Vem sim, vem sim. Ah, que difícil, hein? É difícil, né? Vamos esperar ficar de dia, então. Vamos lá. Bom, pessoal. Voltamos. A gente tava aqui fazendo uma plantação enquanto não amanhecia, né? Porque para pegar a vaquinha a gente vai precisar do que, Michael? O que é aquele negócio que você planta? É... Foia. Não. Não é foia. Precisa pegar vaca? Não é foia? Que fazendeiro bosta que nós temos, galera. É foia, mano. Precisão de trigo, galera. Trigo. E eu tava pensando aqui. Tem esse bico aqui que a gente conseguiu ali agora. O que vocês acham se a gente colocar os diamantes em volta dele só para localizar onde a gente mora? Como é que acontece daí? Sério que ele ergue? Ele acende, né, parça? Parça, eu ostento o Dima. Olha aqui, fiz dois blocos. Que isso? Dois não adianta. Tem que ser todos. Não dá, velho. Tem só dois blocos. Não tem mais baú aqui? Não tem mais baú? Eu tenho uns poucos, velho. 28 diamantes de diamante ali, ó. Me dei, me dei, me dei, me dei, me dei. Será que você colocar a área também funciona? Mas dá para fazer três só. Eu não ligo para nada do mundo. Uh! Pronto, fiz. Tenho cinco agora. Cinco não dá. Será? Acho que não dá. Coloca em volta. Coloca um zário, caso não dê. Coloca um zário, vai. Um zário. Vou fazer diário então aqui. Calmei. Oh, sem pegar meus de manhã, parça. O Aro fez. Acho que é sem funúncia. Eu acho que esse daqui tem que ir por cima, ó. Coloca um Dima aqui embaixo, Michael. Pode quebrar esse aqui, né? Deu Dima. Quebrou? Não tem como. Coloca um Dima aí embaixo, vai. Mano, deixa eu quebrar o último bloco. O Michael tá fazendo? Meu Deus do céu. Só o Iron dá, só o Iron dá, parça. Tá sacanagem. Tudo sob controle, velho. Aquilo é... Confia no Michael. Quero ver. Coloca aí o bagulho. Coloca aí, parça. Não, tem que colocar aqui em cima. Coloca aí. Alguém pegou o pico. Ah, tá comigo. Não, fio. Tá comigo. Vai, deixa aí. Como que acende agora? Tem que esperar. Vamos ver se vai funcionar. É, vamos procurar aqui nossas galinhas, então. Nossas vacas, porque... A vaca eu não sei se a gente vai conseguir pegar agora, porque tem que esperar o trigo crescer. Se a gente encontrar no meio do caminho algum trigo, a gente já pega já. Mas, galera, precisamos de galinhas. Galinhas é importantíssimo pra nossa... Pra nossa cultivação. Achei pra cá. 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 Com o bloco e volta. Não, mas ela já tá presa. Cadê? Ela tá presa, mas ela vai sair, parça. Pera aí. Eu vou fazer esse beacon acender, relaxo. Traz o bloco aí, Mike. Aí. Tô chegando, parça. E o bico... Não, não. Pera. Traz lá pra baixo. Pra baixo. Ai, meu Deus. Cadê vocês, parça? Deixa lá. Aqui do outro lado do rio. Tô vendo, tô vendo. Traz bloco, Mike. Precisa de você. Precisa de você. Estou a chegar, estou a chegar. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Não pega não, que ele não sabe nadar. Não, ele sabe... O Mike, ele não sabe nadar. O Mike, ele não sabe... Filho da mãe. Ele vai afogar, Edu. Ele vai afogar. Ele sabe nadar, sim. Quem falou que ele não sabe nadar? Ele é o Breck. E essa vaquido? Isso, prende ela. Faz uma proteção em volta dela pra não sair daí nunca mais. Ixi. Ixi. Ela vai sair, ela vai sair. Volta. Ela vai sair. Galera. Vocês estão fazendo ela escapar? Isso, isso. Prende, prende. Aí, boa. Faz do outro lado também, ó. Aqui tem folha. Não tem mais broco. Acabou meus brocos. Ela come folha, entendeu? Então tem que fazer do lado. Acabou meus breck. Vou pegar mais breck aqui, ó. Peguei breck. Filho dos breck, Edu. Você tá mudando a lei do breck já? Lógico. Eu que criei, eu que mudo. Deve ter criado. Deve ter criado. Não. Quer que eu fale ao pessoal quem criou o breck? Hã? Eu? Quer que eu fale ao pessoal quem criou o breck? Ó, Michael. Ela tem que respirar. Ê, Michael. Respirar nada, parça. Aí, certinho. Vai. Certinho. Vamos lá. Vamos procurar galinha agora. Galinha é o nosso foco. Galinha, foco, galinha, galinha, foco. Entendeu? E esse Pocotó? Foco, força e galinha. Foco, força e galinha. Peguei o Pocotó. Deixa ele nadando, hein? Deixa... Mano. Faruan, você não sabe cuidar dos animais, velho. Eu sou o cuidador de animais aqui. É, porque o cavalo tem que ficar no rio mesmo, né? Por favor. E os meus animais. Eu sou o criador. Galinha a gente encontra onde, Michael? Edu, já vou aí. Tô tentando subir aqui porque eu tô no meio do buraco, né, mano? Então aí é complicado pra mim sair daqui, né? Cê sabe como que é a vida, né? Então pode cair, relaxa. A gente tá... Não, relaxa. Vou ajudar. Achou? Aqui, aqui. Você tá zoando? Não, não mata as galinhas, não. Já achei aqui duas. Vem aqui, galinha. Ai, a vaquinha tá fugindo. Volta pra vaca. Volta pro buraco. É outra vaca. Você deixou a vaca solta, Michael? Ela é outra, é a irmã dela. Vem buscar. Vaca, vaca lá. Vem aqui, galinha. Vai lá. Vem, galinhazinha. Tô levando a galinha pra casa. Eu vou prender ela. Vem, vem. Pega a Brox. Pega a Brox. Aqui, galinha. 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 Tem semente de planta. Vem aqui. Ih, filha da mãe. Ela tá loucão. Ela tá girando. Meu Deus. Pra que outra vaca, Edu? Boa, boa, Maikinho. Tô pegando a galinha. Vem aqui pra ajudar pra pegar a galinha. Galinha é mais complicado. Sério que vocês quer galinha, mano? Galinha não é igual vaca. Vaca é bem... Dá um pouquinho, dá um pouquinho de semente. A galinha tomou uns Dread Queen aí. Tá rodando. Cadê? Eu tô tentando te achar, velho. Tô tentando te achar, Edu. Que porra de casa, que porra de casa. Vem, Maikinho. Que porra de você, meu amigo. Esqueleto tá me atacando. Corre, Maik. Corre, Maik. Ai, ai, ai. Vida cruel, vida cruel, vida chata. Cadê? Aqui. Espera, deixa eu prender. Deixa eu prender a galinha agora. Não, você soltou a galinha. Filha da mãe. O Aroã, você não sabe prender galinha. O Aroã não sabe prender galinha, sério. Não sei. Relaxa, tô chegando aí, ó. Relaxa, tô chegando aí, mano. O Aroã não é um fazendeiro bom, não. Aqui, ó. Sai esse aqui assim, ó. Aqui o quê? Mano, eu prende ela com fornalha mesmo, ó. Aí, aqui. Eu sou o cuidador de galinhas, parça. Vai, Maikinho. Olha a diferença quando o cara manja, quando o cara é da roça, quando o cara vem do sítio. É assim. Essa é a diferença, entendeu, Aroã, Félix? Não sou rico em enrolar você. Eu vim do sítio. Volto pra galinha e volto pro buraco. Pega a galinha, pega a galinha. Ah, caramba, já vou fugir. Ela botou um ovo já, ela botou um ovo. Cê bom. Pera, vem pra cá. Pera. Aí, ó. Eu sou muito prendedor de galinhas, velho. Prendeu uma já? Prendeu uma? Caramba, vou matar ela. Você não vai matar minha galinha, não. Filha da mãe. Você não vai matar minha galinha, não. Pera, tá daqui. Sai daqui. Beleza. Vem aqui, galinha. Vixe da pé. Vem, galinha. Galinha. Alguém deu comida pra galinha? Não tá querendo mais comer comida. Cadê a galinha? Cadê a galinha? Meu Deus. Cuidada pra não matar a galinha. Vem aqui, galinha. Vem aqui. Vem comigo. Alguém deu comida pra ela. Foi você, Maiko. Galera. Calma aí, eu tô voltando. É que Deus deu um sinal aqui. Deu visão pra mim aqui, velho. Deus deu uma visão pra mim. Que visão? Vai. Vai. Se mexe. Foi como se eu tivesse caído do jogo, Edu, mas eu não caí do jogo. Conseguindo. Tô dando uma visão, velho. Tô dando uma visão. Tá, tá, tá. Pera aí. Deixa eu só prendê-la aqui mesmo, mano. Vamos prendê-la aqui mesmo. Esquece. Esquece que ela tá viva. Esquece que ela tá viva. Esquece que ela tá viva. Olha o Wiggy. Olha o Wiggy. Tem um Wiggy. Tem o quê? Tem o Wiggy. Taca o ovo pra ver se nasce um. Não, primeiro a gente tem que montar o galinheiro. Vamos montar o galinheiro. Aí, né, pô? Joga o ovo lá dentro. Depois, depois. Vamos deixar pra montar o galinheiro depois? Porque agora tá na hora de fazer o que você gosta, Maiko. Ah, não. Uh! Ah, você não vai... Não, não, não. Abri o Lucky Brack. Mano, você quer que eu abri todos? Abri todos o Lucky Brack. Não, você não vai abrir todas, não. Eu tô animatão. Você não vai abrir todas, não. Não, se você quiser, o Maiko pode abrir as minhas. Eu não quero, não. Beleza. Você não quer abrir? Tá com medinho, Laura? Relaxa. Tá com medinho? Tá com medo da morte? Você teme a morte? Temo. Vai lá. Vai lá, Maiko, então. Vai lá. Olha que bloco é sua, Maiko. Eu vou abrir, então. Vai. Vem. 3, 2, 1 e vai. Uh! Pô, Ana, tá com sorte. Vai lá, Aron. Deixa ele assim. Sai de perto, Maiko. Sai de perto. Você já sabe como que funciona, né? Vai. 1, 2, 3 e... Ah! Cê tá de sacanagem. Ih! Tá de sacanagem. Oh! Como assim, gente? Mano, é muito sortudo, velho. Joguei. Oh, tá errado aí. Tá errado aí. Dá pra alguém morrer. Ih! Ih! Nada. Tem essa situação. Ele tá com sorte hoje, hein, parça. Graças a... Ah, Deus. É porque direto a gente morre. Não. Ah, graças deu nada. Eu queria morrer. Eu queria beijãozinho e falar com Deus. Pegou todos os irons aí? Cê queria morrer, mamãe? Então tá bom. Cê vai abrir três lá que bloco agora. Eu queria falar com os anjinhos pra conversar com Deus. Eu achei que cê não queria falar com os anjinhos. Cê queria falar com alguém especial? Eu queria falar com as meninas. Oi, meninas. Eu amo vocês. Beijos. Ele tá esquecendo de Maron, tá vendo? Beijos! Beijos mulheres! Ele tá esquecendo do amigo dele que morreu por ele? Mano, ele tá no meu... Edu, cê acha que ele é esquecido? Olha aqui na minha mão. Desce aqui, Edu. Vem aqui na minha mão. Cês não quebrou o bico? Por que cês quebrou o bico de novo? O quê? Que que eu falei? Edu, olha aqui na minha mão, parça. Ele tá sempre nos meus corações. Sempre nos meus corações. Robert! Nossa! Por que que cê tá esperando tão forte assim? Porque eu encantei, né, véio? Cê acha que os leões são só pra mudar nome? Me devolve. Me devolve. Me devolve. Ela é da boa mesmo, hein? Cadê você? Tá aqui. Devolve ela, devolve a Robertinho. Tá, beleza. Vai lá. Vai lá, Max. Abre, Edu. Abre. Sai daí, Aron. Sai, Aron. Aron, você vai morrer junto. Aron, você vai morrer junto. Não tá entendendo, né? Eu vou ficar em cima. Quem vai ficar em cima, tá louco? Sai daí. Aí. Paga o bot aí, né, Aron. Deixa o bicho matar Aron. Vai, vai, vai. Pera, tô matando aqui também. Vou ajudar você com o Robertinho V2. Vai, vai. Toma. Toma do Robertinho coração. Vai, Aron. Aron, sai daí. Ai, meu Deus do céu. Que susto. Quase que o Aron vai pra vala. Mais ouro. Dá pra gente fazer mais Lucky Block. Beleza. Sai, Aron. Tá, e agora? Agora é sua, Michael. Galera. Peraí, 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 Michael. Abre em volta aqui. Calma aí. Ai, ai. Ferrou. Abre em volta. Essa armadura... Sai daí, Michael. Sai daí, Michael. Sai daí, Michael. Relaxa. Balde d'água. Balde d'água. O que ele fez? Ele saiu do jogo? Ixi. 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 O Michael. Ixi. Eu ia morrer. Eu ia morrer. Você ia morrer de qualquer jeito. Ixi. Calma. Coloca, prepara, olha que eu entrar junto com balde. Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu pegar, então. Eu já tenho, já tenho aqui. Vai, pode entrar. Pode entrar. Vai. Três, dois, um e... Entrei. Vai, 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 vai. Balda d'água, balda d'água. Balda d'água, galeri. Uh. Vai. Obrigado, agora preciso correr. Agora preciso correr. Agora preciso correr. Eu tô sem vida. Da próxima vez, não abre o Lucky Block sem a gente deixar. Foi sem querer. Não, não tem dessa querer. Ô, Michael. Ô, Michael. Você tem que entender, Michael, que aqui existem regras. Regras da vida. Se você desperdiçar as regras da vida, a vida te mata. Então, Eroa, essas duas é sua. Porque ele desperdiçou, agora você consegue. Demorou. Eu vi a morte de perto. Você vai ter muito bicho aqui, caramba. Eu juro que eu vi Robertinho no céu. Eu vi Robertinho. Vou tirar o Robertinho aqui agora pra você. Vai. Três, dois, um e... Vai. Sai, sai de perto. Sai de perto. Meu Deus. Sai de perto. Os mob estão atacando a gente, galera. É muito mob, é muito mob. Foi. Calma aí. Calma aí. Esse bicho é muito forte, sério. Não tem a te matar ele. Não tem, tem, galera. O que a gente pode fazer? Eu tô tentando pra gente. Tem alguém ter balde lava aí? Não, não tem. Eu tenho balde. Mas tem lava. O que você acha colocar no pé dele? Quem tem coragem de lá chegar? Se ele dá uma batidinha, ele te mata. Eu vou, mano. Ah, então eu não vou não. Eu vou. Eu quero continuar aqui. Eu tô sem coragem hoje, mano. Dá um balde aí. Dá um balde. Eu vou. Eu não tenho balde lava não. Dá um balde normal. Ei, mano, vocês querem balde? Eu ostento coisa aqui, parça. O que vocês querem? É só falar. Fala pra mim. Fala o que vocês querem. Eu que não vou lá. Eu que não vou lá. Ai, caramba. Esses bichos estão muito chatos, sério. Vai, Aruan. Vai, Aruan. Deixa eu matar esqueleto. Vou tacar essa água aqui, ó. Calma. Calma. Eu quero olhar. Eu quero apreciar. Galera, a situação tá crítica pra gente, galera. Vai, Aruan. Vai, Aruan. Meu Deus do céu, mano. Eu juro que a morte passou na minha boca assim, ó. Eu vi o Robertinho no céu. Boa, boa. Ó. Ele vai morrer, ele vai morrer. Calma. Calma. Morre, filha da mãe. Morre, filha da mãe. Vai, vem. Vem pra cima de mim, vem. Calma. 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 Morre, filha da mãe. E agora? Morreu. Boa. Pega lá, Aruan. Cuidado. Aí, boa. Boa. Agora é minha vez, né? Vai. Se prepara pra me ajudar, galera. Serião. Meu Deus do céu. Se prepara. Vamos que vamos. Se prepara. Que eu vou te mostrar. Que eu vou te mostrar. Que eu vou te mostrar. Ô, Maica, a boca. Que? Obrigado. Um devirinho de Lucky Block. Eu não quero abrir mais. Eu tô morrendo de medo. Tô falando sério, mano. Aí, pronto. Destino de Lucky Block. Tá falando pra gente não abrir mais Lucky Block. Senão a gente vai morrer. Esse livro aqui tá falando. Você acha que eu tenho medo? É você agora, então. É você agora, então. Quase morri. Não, não. Quase morri. Vai, Maicon. É sua vez. Véio. A morte passou na minha boca, mano. Passou na sua boca porque você abriu sem mandar. Agora tá mandando você abrir. Agora vai ter sorte, ó. Viu? Sai. Meu, 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 meu. Tudo meu. Tudo meu. Peguei. Peguei Magma Krim. Mano, eu peguei olho do fim. Vocês não estão entendendo? Isso aqui é a chave pra gente encontrar o portal do fim. Uou! Estamos bem. Estamos bem no joguinho. Morre bicho, morre bicho. Estão bem mesmo, ó. Só vou só fazer mais algumas aqui. Calma aí. Hum. Pronto, já temos... Deixa eu ver. Cinco olhos do fim. Creeper. Creeper. Calma. De onde, ó? Não! Filho da mãe. Filho da mãe. Filho da mãe. Faz ping pong com ele. Ping pong. Ping pong creepy. Morre. Agora é a sua vez, Edu. Pega aqui, Edu. Pega aqui atrás, ó. Magma Krim. Valeu. Pera aí, Aron. Deixa eu só comer primeiro porque senão eu não vou conseguir te defender. Alô, é a sua vez. Sai de cima dela, Aron. Você é louco. Eu vou abrir por cima dela. Tá bom, vai bugando. Tomara que morra. Tomara que morra também. Vai, Aron. Vai. Que bestão. O que você tá fazendo? Ó. Vai, droga. Diamante. 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 Boa, boa. Vamos que vamos. Minha vez agora. Ó, fica aqui pra me proteger. Sai, Maiko. Me proteja, Maiko. Você quer mais diamante que eu? Vai. Eu, Dima. Você queimou o diamante. Esqueceu de apagar fogo. Queimei nada. Tá aqui na minha mão. Tá tudo sob controle. Relaxa. Agora é minha vez, gente. Vai. Meu Deus, vai. Vai que vai, gente. Três. Vai, Edu. Confira no coração das cartas, Edu. Peraí, peraí. Coloca pulando, porque senão vai vir aquele negócio lá que você pode descer. É verdade. Abre pulando. Tem um balde de água aqui, calma. E eu tenho proteção toda contra a lava. Relaxa. Tá bom. Três, dois, um e vai. Morreu, gente. Calma, Edu. Calma. Ó, não venha. Não venha perto. Sério, não venha perto. Não venha perto. No livro do Lucky Block eu tava dizendo que não podia quebrar. Não venha perto. Então só você vai... Caramba, quantas Lucky Block? Não, não. O problema não é esse. O problema é que a gente não tem visão. Ó, eu vou quebrar aqui em volta. Agora eu tenho visão. Michael é sua vez. Hum... Que? Vai, Michael. Eu abro cinco de uma vez. Não, uma de cada vez. Vai. Vai, abre outra então. Vem, vem, vem. Vem muita sorte pra você. Sai de perto, senão vai pegar em você também. Deu me livre. Vai, vai, Michael. Vai, vai, Michael. Nossa, falou que abri cinco. De novo? É uma nova minha? Nossa, eu falou que abri cinco. Agora eu pego abri cinco. Outro desse, velho? Calma, pega os ouro, pega os ouro primeiro. Os ouro, os ouro primeiro. Tô pegando os ouro, pegando os load. Mano, tem muito ouro. Caraca. Vai dar pra fazer bastante Lucky Block. Lucky Breck. Calma. Lucky Breck da sorte. Eu tenho nove blocos de Lucky Breck. Eu tenho nove blocos de Lucky Breck. Broco de Lucky Breck. Michael. 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 Mais? É com você, parça. Você falou que abri cinco. Só foi dois. Enderpeel. Enderpeel. Sério? De novo. Olho do fim. Caramba, dez. Mike, tá dando bem. Tá dando bom. Vai, Michael. Vai, Michael. Vai, Michael. Vai, brota. Oveias. Aí, veio as amigas. As amigas do bão. Já mata elas. Não tem medo nenhum. Pera, já mata elas. Vamos matar tudo. Morre o V. 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 Beleza. Vai lá, Michael. Outra. Você não é louco? Você abre tudo agora. Nossa! O que? Eu escapei. Quase que eu caio. Falei que tem que abrir pulando? Caramba! Mas eu andei assim, Adore aqui. Que sorte. Vocês tem que colocar armadura totalmente de obsidian. A minha não tem aquela. Essa daí, Edu. Eu não tinha coisinha pauzinho do Blaze pra fazer. Eu te dei, Orlando. Eu te dei. Ah, você gastou. Deve ter gastado. Eu não sei. Cadê ela, Edu? Vai, Michael. Quebra lá. Vai, Michael. Ah, meu. Você quer me ferrar, hein, velho. Calma, deixa eu ver. Deixa eu ver. Quer ser corajoso? Abri aqui já, por favor. O que caiu? Viu? Ah, veio o Nether Star, Edu. Uh. Pra que isso? Que louco serão com o Minecraft. A gente nem precisa matar o Nether agora. A gente tem o item. Eu vou abrir. Eu vou abrir, mas não vou abrir de dentro daqui. Deve ter algum com azar. Porque você já abriu vários que teve sorte. Então aquela ali sempre vai entrar junto. Vai. Ovinho. Ovinho de alguma coisa. Spar. Ovinho é bom. É Spar. Vai, deixa o Aron abrir agora de dentro. Abre quatro ali de dentro. Quero ver o Aron ser corajoso. Vou abrir duas numa vez. Pode? Não, só uma. Duas numa vez. Só uma, senão você vai morrer. Eu curtei a morte na parte. Pera, pera. Sela, sela. Sela é bom, sela é bom. Tá. Boa, boa, boa. Calma. Tem flechinha aqui também. Lagos get, tem que precisar fazer poção. Boa, vai lá outra, Aron. 3, 2, 1 e vai. Livinhos. Nossa, pra encantar. Muito bom. Pega, pega tudo, Michael. Meu, meu, meu. Pega tudo, Michael. Tchau, tchau. Sério, nunca mais volto aqui. Vou encantar minhas coisas. Olha isso, quanta coisa. Pode abrir essas coisas aqui? Calma, calma. A gente precisa de um baú aqui, gente. Edu, tem um encantamento de Infinity. Que vai deixar as flechas infinitas. Meu Deus, é esse mesmo que a gente precisa. Boa. É esse mesmo, Michael. Nossa, é esse mesmo que a gente precisa. Vai lá, mais um, mais um. Não é só um não, é dois de Infinity. Nossa, melhorou. Melhorou muito mais. Vai, Michael. Vai, Michael, faz mais um. Cadê? Cadê? Ali, vai. Descobre, descobre, descobre. Eu vou abrir e pulando para trás. Só tirar aqui, ó. Ah, caramba. Estou com o meu coração já. Vai, Edu. Estou aqui para te ajudar, Edu. Cachorrinho! Cachorrinho para me ajudar. Fim, quem é o próximo? Quem é o próximo? Vai, Michael. Vai, Michael. Carne de zumbi. Foi muito ruim, Fim. Vai outro, Michael. De sorte. Ah, Edu. Por que só eu que tenho que fazer isso? Eu vou abrir então. Olha aí, olha aí para cá. Galinha de diamante. Galinha de diamante. Boa. Meu Dima. Três de mais bloco. É, vamos fazer mais bloco. Vai, vai, Aroa. Vai, sua vez. Três, dois, um. E vai. Não! Sai de perto, sai de perto. Agora. Sai de perto. Sai. Corre daí, Edu. Corre daí, Edu. Corre daí, Edu. Sai daí, Edu. Espera. Mata, mata. Não! Sai daí, Edu. Não! Ele vai pular alto. Ele vai pular alto. Vai. Vai, vai. É sua vez, vai. Vai, Michael. Vai, Michael. Vai, Michael. Vai, Michael. Calma, ele está em cima da árvore. Vai agora, vai agora. Edu, ele vai descer. Como que eu vou voar? Aqui. Como que eu vou voar? Mas é forte com essa armadura, parça? Edu, a minha não é tão forte não, parça. Tá com medinho? Ele está voando. Calma aí, espera ele descer. Vem, vem, vem. Vai, vai. Ele está em cima da árvore, calma. Agora ele foi, agora ele foi. Ele vai descer, aqui. Vai, Michael. Pô, pô. Filho da mãe. Ai! Filho da mãe. Ele não está na queda do lifezinho. Toma, toma, toma. Toma, Tom. Beleza. Não é o de vocês, né? Ele caiu na água. Boa, boa, boa. Agora ficou fácil. Olha só a bostona. Ela pulou. Ai! Filho da mãe. Cuidado, Aron! Edu... Caramba! Ela está... Não estou conseguindo acertar ela. Vai. Aron, ela está pulando. Moiou. Meu Deus do céu, galera. Calma. 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 Filho da mãe. Calma. Aron, você está ligado que o pulo dela grande te mata, né? Cuidado. É, se ela pular muito alto, te mata, Aron. Galera, cuidado com ela. Estou debaixo da árvore. Ela é Stomper. Ela é Stomper. Vem, vem Stomper. Vem. Vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Caramba. Caramba. Estou debaixo da árvore. A gente tem que sair, tem que... Ai, meu Deus. Foi mal, Aron. Foi mal. Galera, eu vou subir na árvore, falando sério. Tem que levar ela ali para a água. Porque na água ela é ruim. Tem que levar para a água. Vou subir aqui, ó. Edu, olha como que eu sou usado, ó. Vou atrás dela. Morreu, morreu. Sou caçador. Sou caçador, Edu. Vai, Maiko. Vai. Estou indo, parça. Lembra que no último hardcore você morreu para ela? Estou subindo, parça. Estou indo atrás dela. Vai. Edu, estou em cima da árvore já, velho. Vai, 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 vai. Pega ela, pega ela, Maiko. Galera, desistimos de matar ela porque ela fica pulando de gai em gai. E a gente não é Tarzan para ficar seguindo ela, entendeu? Então a gente desistiu de deixar ela embora. E aí ela também é pelona. Ela tem hora que ela mata tipo de verdade mesmo. Então é perigoso ficar correndo atrás dela. Mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai deixar para abrir esses outros aqui blocos em outro vídeo, né? Porque a gente tem que fazer tudo, 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 tudo. Tem que fazer plantação de galinha. Tem que fazer plantação de vaca. Tem que fazer plantação de um monte de coisa, galera. Um monte de coisa a gente tem que fazer aqui ainda. Então, no próximo episódio, a gente vai estar com meio caminho andado. E já vamos tentar matar o Wither Boss, se for possível, galera. Se for possível, a gente vai ir para o Nether, conseguir as cabeças do Wither Boss. E vamos tentar matar esse Wither Boss. Vamos tentar, né, galera? Vai ser difícil, vai ser difícil. Mas fazer o quê? Não tem como. A gente vai ter que tentar. Edu. Tá com medo, Maiko? Olha isso. Olha isso aqui. O quê? Vai aqui, ó. Pula aí, pula aqui, ó. Eu que fiz. Aí dentro. Não, pula aí para você ver. Pula aí dentro. O quê? Olha aí. Você fica fogando e não tem água. Hã? Olha que doido. É mesmo. Você viu? Que bugado. Doido, né? Que bugado. Isso aí não era para ser assim, não. Eu fiz isso aí para... O Maiko está morrendo? É o Aruan. Ah! Você está sacanagem, né, Aruan? Aruan gosta de se cortar. Aruan é doido. Aruan é meio masoquista. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham uma ótima tarde. Então, valeu, falou e vamos!